Jesus, o Mestre do Espírito Vamos saber um pouco desse grande Espírito encarnado, que esteve reencarnado e até hoje é pagalado por diversos que se dizem seguidores dele, com ideias que dizem pertencer a ele ou que essas ideias foram ditas pelo mesmo. E o que a gente vê diante desse relato de Carlos Bernardo Loureiro, que foi um grande pesquisador, é necessário citarmos porque Carlos Bernardo Loureiro não fazia citações pessoais. E quando fazia essas citações, ela tinha, com certeza, o fundo de pesquisa. Vale lembrar que era um homem com um grande senso crítico, polêmico nas suas colocações, porém decisivo. E claro, nós não vamos deixar de fazer essa citação. E claro, para falar de Jesus, primeiro que há quem diga que a instituição espírita só é instituição espírita quando fala de Jesus em termos de nome. Mas toda vez que nós adentramos em conversação baseado na verdade, estamos com Jesus, né? Porque assim eu acredito que ele disse que aquele que estivesse reunido em seu nome, porém eu faço com a minha pitada, em seu nome com a verdade, né? É válido fazer essa citação, porque em nome de Jesus muitos estão aí enganando, né? Levando muitos à ruína economicamente e também psíquicamente em nome de Jesus. Então, é válido nós fazermos essa colocação. Como o Carlos Bernardo, ele era um pesquisador sério, continua sendo, porque o espírito não perde seus valores, nós sempre aqui estamos com as suas pesquisas. Vale lembrar que Carlos Bernardo Moreira, ele não psicografava, ele pesquisava. E todos os seus livros são de pesquisa própria, é do seu punho, é do seu intelecto, não é psicografada por espíritos. Então, claro, isso dá também um grande valor ao espírito, porque o espírito soube usar da sua razão, do seu intelecto também, para contribuir, como fez Kardec, com a divulgação da doutrina espírita de forma séria. É por isso que nós aqui sempre estamos trazendo o livro de Carlos Bernardo Moreira. E aqui ele diz o seguinte, o homem Jesus, curiosamente, os apóstolos não se preocuparam em descrever Jesus fisicamente. A aparência de Jesus não vem descrita nos Evangelhos, mas deve ter sido simpático e atraente. Aí vem aqui, deve-se observar, por apósito, aquela exclamação, cheia de admiração, de uma mulher no povo. Lucas 27. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher entre a multidão, levantando a voz, lhe disse, Bem-aventurado, o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamastes. 28. E 28. Mas ele disse, antes, bem-aventurados, os que ouvem a palavra de Deus e as guarda. Essa mulher, provavelmente, não se referia apenas aos dotes espirituais do mestre de Nazaré. Reforça assertiva. A profunda impressão que Jesus provocava na multidão. Deveria ter tido um corpo sadio, resistente à fome e à sede, às canseias de reiteradas peregrinações a pé, pelos vales e montanhas palestineses. A sua atividade de povo era tão interrumpida, que o não deixava sossegado e, às vezes, não lhe sobrava tempo para comer. Marcos 3, 20, 6 e 28. Possuía o temperamento de um líder. Era dotado de uma grande inteligência e uma vontade de aço. Isso está em Lucas, 9, 26. A consciência que tinha de sua missão era flagrante. Sabia ter vindo para enveredar pelo caminho da abenegação e do amor ao próximo. Reage, às vezes, com veimência contra os que se opõem às suas ideias e à sua missão. Marcos 3, 15. E aí, lá se vai. Particularmente contra os fariseus, flagelados-os com palavras duríssimas. Ou melhor, flagelando-os com palavras duríssimas. E chegando-se os fariseus, para tentarem pedir-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhe que lhes, quando é chegado a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rumo. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, saber diferenciar fácil do céu e não conhecês os sinais dos tempos. E arrasador, uma geração má e adúltera, pede um sinal e nenhum sinal lhes será dado. E deixando-os, retira-se. Para com os infelizes, mostra uma compaixão inergotável. Seu amor se dirige aos humildes e aos oprimidos, sejam eles ricos ou pobres. Por outro lado, não tem ilusões a respeito dos homens. Conhece-lhes as íntimas fraquezas que se manifestam através de preciosas pós-tumas sociais. Perniciosas, desculpe. Pós-tumas sociais. Em Mateus, o mestre oferece à humanidade. Em Mateus, o mestre oferece à humanidade. E não simplesmente aos homens do seu tempo. Lições estas de profunda repercussão. Não julgueis para que não sejam julgados. Porque com o juízo com que julgares, será julgado. E com a medida com que tiveres medido, te amo de medir. E por que reparas tu no ergueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a traga que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o ergueiro do teu olho, estando com uma traga no teu. Hipócritas, tira primeiro a traga no teu olho, e então cuidarás e tirar o ergueiro do olho do teu irmão. Portanto, tudo que tu queres que os homens te façam, fazerem também tu, porque esta é a lei e os profetas. Aqui nessa parte final que Jesus coloca, se refere à nossa sociedade. É por isso que Jesus não está e nunca esteve na ordem da religião. Porque primeiro que Jesus, ele não foi um religioso. Segundo que a sua didática disciplinar, o que é uma didática disciplinar mesmo, Jesus foi um espírito fantástico no que se refere à educação da humanidade. não se baseava no apegar das coisas materiais, seja ela em que aspecto foi. Então, dá-se ver que todas essas ideias que aí estão sobre Jesus, é mera exploração. É mera exploração. Primeiro que há linguagens que citam como que Jesus falou. Jesus hoje, para muitos, ele só tem valor porque ele dá um carro, ele dá uma casa, ele dá uma mulher, ele dá homem, ele dá estátuos sociais. Sendo que ele mesmo dissera que não tinha uma pedra para recostar a cabeça. Então, daí se vê a ilusão que o homem retratou para o seu semelhante na figura de Jesus. Sendo Jesus um espírito que, na linguagem grega, já falava da pareginesia, que significa a reencarnação em termos brasileiro, vamos dizer assim, ou melhor. E, claro, falando Jesus da reencarnação, Jesus jamais iria estimular no homem qualquer sentimento que levasse a endeusar o corpo. Muito pelo contrário. E é o que nós vimos aí. Agora, vemos ideias tacanhas, pessoas enlouquecidas, outras com a ilusão de que Jesus vai voltar. Agora, para quê? Para morrer de Deus? Da primeira vez, colocaram ele no madeiro. Agora, com essa tecnologia que está aí, sabe Deus o que é que vão fazer, né? Ainda tem o homem-bomba, né? Ainda tem o homem-bomba que surgiu. Então, para que Jesus vai voltar? Para explicar aquilo que ele já explicou, para falar o que ele já falou? Há quem diga que ele vem salvar uma humanidade, ou que vem salvar um povo. Que povo? Primeiro que Jesus jamais se referiu a um povo isolado. Jesus sempre falava em termos coletivos. As suas colocações eram sempre envolvidas da questão moral do homem, da sua decadência moral. Tanto sim, que ele aqui chama de hipócritas. Aqueles que fingem não compreender o que ele fala. Não é verdade? Então, daí a gente pode raciocinar o papel de Jesus. Os Espíritos, no livro dos Espíritos, disseram que Jesus foi o Espírito mais perfeito que pisou na Terra. Por que essa perfeição? Primeiro que Jesus não foi escolhido. Na lei de Deus não existe filho escolhido. Existe um trabalhador incensado, incensante. Observe que aqui na colocação de Carlos Bernardo Moreira, com as suas pesquisas, o Espírito aqui me chamou a atenção referente ao nome da reencarnação. Quando eu me lembrar o nome correto, eu falo. Não é a brasileira, mas agora está fugindo da mente. O Espírito aqui chama a atenção. O nome, a colocação reencarnação, foi colocado pelos Espíritos, a Kardec, para explicar a vida do homem autor. Vamos esquecer essa pronúncia brasileira. Os Espíritos estão a chamar a atenção. Então, por que os Espíritos sempre chamam? Porque aí tem um princípio lógico, foge dos princípios sérios da doutrina. Então, vamos lá. Daí a gente vê o seguinte. Por que os Espíritos disseram que Jesus foi o ser mais perfeito que pisou na terra? Primeiro que Jesus trazia uma bagagem de sucessivas reencarnações de trabalho. Nesse, não é que ele foi escolhido. Ele se escolheu. Ele se fez trabalhador sério nessa caminhada das sucessivas reencarnações. Então, ele teve o cabedal necessário para reencarnar aqui, nesse mundo infelizmente infeliz. Jesus desceu ao charco. Desceu ao charco. Isso aqui é um inferno, um inferno, como diz o povo. Criado por nós mesmos. Não foi por Deus, mas por nós. Então, toda essa trajetória de Jesus, ela não teve um povo escolhido, como muitos dizem. Ela tomou uma propensão elástica para toda a humanidade. Porque os ensinamentos de Jesus são ensinamentos eternos, imortais. Tudo o que Jesus falava estava sempre baseado no Espírito e não nas questões físicas. É o que nós vimos aí, o contrário. Se pede em nome de Deus, para a sua própria felicidade materialista. Leva-se o outro ao charco em nome de Deus. Então, e em nome de Jesus. Jesus só tem valor quando ele dá coisas materiais. Caso contrário, ele é importante. Agora, me inventaram até que Jesus está na causa, eu não sei que causa. Porque se ele disser aqui a cada um, segundo suas obras, então ele não está em causa de ninguém. Cada um que se vire. Cada um que busque saber, primeiro, o que ocorre por si, o porquê do seu sofrimento, o porquê das suas decepções. Enfim, tudo aquilo que sucede ao homem de forma moral e que se reflete do corpo. Porque o corpo, como diz os Espíritos, não responde por nada. O homem é um ser moral. E como ser moral, ele age e a sua reação, e a sua ação tem uma reação. Então, a colocação de Jesus, que é a cada um segundo suas obras, mostra que o homem é senhor do seu destino. A ele cabe-se melhorar, para menos sofrer. Aí que diz, quando também é citado, não julguiço para não ser jogado, também tem uma visão coerente de Jesus. Muitos levam para aquilo que sempre se fala, tirai a palavra que mata e ficai com o Espírito que vivifica. Bom, o julgar, ele é necessário. Porque se não houver a crítica, seja em que aspecto for, o homem nunca vai saber o que é certo e o que é errado. Então, a crítica é necessária. Agora só, que a crítica, ela tem que ter uma reserva. Tem que ser acometido dessa reserva. Porque quando nós criticamos muito, também temos a ser criticados. Então, tudo o que Jesus falou, referente à postura moral do homem, ela realmente tem uma visão ética. Ética. Agora, não vamos ficar presos só à palavra. Nós temos que levar para o raciocínio das questões. Porque uma delas é aquela, não furtareis para não ser furtado, né? Ou não roubareis. Muitos levam para a questão, simplesmente, do ato em si. Mas quanto de nós roubamos? E com a ilusão de que não estamos roubando? Olha aí. Porque acha que o roubo só é aquele de mão armada. Mas o roubo, ele tem muitas conotações a ser visualizadas. Olha aí. Então, se a gente só for ficar preso à palavra, ao dito, a gente não cumpriria o fundo da questão. E foi isso que, esse foi o papel maior de Jesus. Quando, segundo a história, disse que quando levaram Maria Magdalena para ser julgada, porque era uma prostituta, e Jesus nada falara e começaram a escrever no chão, né? Os erros de cada um, aqueles que o viram começaram a sair. Então, todos nós, olha aí a questão social entrando. Todos nós somos culpados pela sociedade inteira. É por isso que, antes de nós cobrarmos, nós temos que primeiro ver onde nós estamos contribuindo para tal situação estar como está. e não só cobrar. Olha aí Jesus entrando como um ser moralizado, mostrando a diretriz do homem. Porque nós sempre estamos dispostos a cobrar, mas nunca estamos dispostos a ver o quanto nós estamos contribuindo para tal situação estar dessa forma. Então, queremos sempre justiça e não buscamos ver se nós estamos sendo justos. Então, olhe só como Jesus arruma a ideia para mostrar à sociedade o comportamento do homem nessa sociedade que ele vive. Uma delas é a questão da reencarnação, infelizmente o homem quer banir dele, que ele é um ser imortalista. Quando nós fazemos isso conosco e com os outros, certamente estamos criando dois miseráveis para nós. Até porque o homem não vai se acabar no mundo. E quando o homem busca, a todo custo, banir o fato, a comprovação da reencarnação, ele está criando para ele sociedade militar. Ele vem fazer parte dela, mesmo porque Jesus, infelizmente, não foi colocado, não é propagado na sociedade que vivemos. A reencarnação, mas Jesus, a todo momento de suas colocações, ele fala da reencarnação. Uma delas foi com Nicodemus. Quando Nicodemus chegou para ele e perguntou como é que o homem velho, olha que Nicodemus era menino. Naquela época, como nós hoje vemos os ministros, era um homem destruído, um homem na sociedade de grande cabedal inteligente. Não era qualquer ignorante. E ele perguntara a Jesus, como é que um homem velho iria voltar para o ventre de sua mãe? Aí Jesus disserá a ele, o que é carne é da carne, o que é do Espírito é do Espírito. E continuou dizendo, você, um homem da lei, não sabe dessas coisas materiais? Olha, então, desde essas colocações de Jesus, Jesus já vem colocando a questão da reencarnação. Quando Jesus disserá que o homem, o Espírito nasce do Espírito, referia-se ao Espírito encarnado no corpo. Mas não se fala sobre isso, eu não sei porquê. É como se quisesse que a humanidade e a sociedade ficassem na ignorância. E é por isso que nós vemos os quadros obsessivos terríveis. Porque, claro, banido da sociedade, a instrução, a orientação da reencarnação, está sim levando o homem ao desespero. Primeiro que, quando nós desencarnamos, nós não vamos para outro lugar, não sei ficar aqui. Não tem-se referência, muito desses Espíritos, não tem referência espiritual. Uns acham que o morreu acabou. Outros acham que vai para o computador de Deus. Outros vão ficar esperando um juízo final. Então, são referências que mais estão ligadas ao corpo do que ao Espírito. São referências que querem levar o homem, mas a se, como é que vamos dizer, a se inutilizar. O homem se torna inútil diante desse imenso mundo espiritual, onde ele tem a condição de agir. Mas, quando se faz essas colocações, quando se orienta o homem nessas ilusões, o homem se anula. O homem se torna um ser, é como muitos acham, que há só existe Deus. Ou então, Jesus foi o filho único de Deus. Sim, Jesus foi o filho único de Deus e nós somos o quê? São colocações que a gente não compreende. De onde surgiu tanta colocação sem fundamento. Se Jesus é o filho unigênito de Deus, eu não sei o que nós estamos fazendo aqui. Não sei. Ah, mas Jesus foi o escolhido. Bom, se ele foi o escolhido, então ele se contradiz. Quando ele diz que todos somos filhos de Deus. Então, ele se contradiz. E a cada um segundo suas obras. Se ele veio aqui salvar a humanidade, ele se contradiz. Nessa colocação, a cada um segundo que faz. E se realmente ele veio salvar a humanidade, ele não conseguiu nem se salvar, porque ele morreu no madeiro. Preso na madeira. Sem grande alvador. Né? No meio de pessoas indecentes. Engraçado que muitos colocam Jesus como um ser espiritual, um ser superior. E no entanto, esse ser superior morreu entre criaturas indignas. Ladrões. Bom, se a criatura é um ser superior, ele tem que estar em meio de criatura decente. No entanto, apregoaram ele no madeiro, em meio a criaturas imorais. Até aí está o erro. Né? Na verdade, infelizmente, querem em Deus. E falam de Jesus dessa forma como se tivesse ido usando. E no entanto, as palavras estão desgastadas. Quando não é palavras colocadas de forma, um comportamento de um mundo. Quando não assim, querem Deus a mão de Jesus, porém com colocações degradantes. E Jesus tem o que ter de tirar o sofrimento do mundo. Quer dizer, é como o Carlos Bernardo fala. A criatura... A criatura quer sair daqui com duas asas. Cheio de imperfeições e de imoralidade. E a gente fica agora aqui.